Atendendo a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado, a Prefeitura de Gaspar passou a medir a temperatura corporal de todas as pessoas na entrada do prédio da administração do município. A medida visa identificar possíveis casos de covid-19, já que um dos principais sintomas da doença é a presença de febre. A partir do primeiro sinal, do primeiro sintoma, que é a febre, detectando, porém, esse estado possível, estado febril do cidadão, nós podemos fazer uma segunda avaliação aqui no posto central de triagem, para verificar se isso é apenas uma febre normal ou estaria, algo que teria alguma relação com a covid-19. O resultado da medição de temperatura sai na hora, e quando for maior que 37,8 graus, o que já é considerado febre, a pessoa é encaminhada à unidade de saúde do centro, que atualmente funciona como centro de triagem para sintomas respiratórios de Gaspar. A partir da temperatura, determinar um outro sinal, um outro sintoma que a pessoa possa ter. E como a gente vê, em Brusque, está aumentando substancialmente, Blumenau, com quase 700 casos, em Dayal, que tinha a metade dos nossos casos, hoje já passou também de Gaspar. Ou seja, ou nós estamos mantendo, o nosso trabalho está dando certo, que estamos mantendo essa curva achatada, e esse é o grande objetivo. Fazer com que a gente continue nesse mesmo nível de conscientização da população, que as pessoas respeitem, que os comerciantes, todos, os supermercadistas, os bancos, respeitem as orientações. E nós aqui também incentivando isso para que a gente possa ter tranquilidade e manter os nossos 10 leitos de UTI desocupados. Porque essa é a nossa grande vontade, que ninguém precise ser internado e a gente consiga manter um certo padrão de qualidade em relação a enfrentamentos.